O que que tá acontecendo no mundo, eu vou te contar. O mundo ocidental, ele tá se tornando ridículo, vazio, superficial e violento, tá? Porque as pessoas não leem, as pessoas não relaxam, as pessoas não praticam atividade física e as pessoas não têm um contato com Deus. As pessoas estão vazias em carreiras infelizes e relacionamentos de mentira em muitos casos, por causa de dinheiro, por causa de medo de solidão, porque tem que... E aí, sabe o que que acontece? O consumo louco de açúcar, de carboidratos, de drogas, de álcool e de violência. Pega as séries mais vistas na Netflix, o Prime Video. Violência. Pega os estádios de futebol. Viraram o quê? Viraram arenas de guerra. Pega os filmes. Vai agora no Cinemark aí, no shopping, no cinema. Pega os filmes. Tirando Trolls, o que que você vai ver? Violência, traição, vingança. Os estádios de futebol viraram arenas. A nossa sociedade normalizou a barbárie, a brutalidade, a violência contra si e contra o outro. Vai existir na memória de algumas pessoas algum dia. Você será lembrado por poucos, em poucos anos. Você terá apenas um retrato lá na casa. O fato é que em poucos meses, os viúvos se apaixonarão por outro alguém. Seus filhos terão suas vidas. Seu carro terá um novo dono. Suas roupas serão doadas. Seu emprego vai ser ocupado por outra pessoa. E tudo que você tanto batalhou para adquirir vai ser objeto de disputa entre os herdeiros. Uma única pessoa passará assim o resto da sua vida lembrando de você. Todos os dias. A sua mãe. Talvez o seu pai também. Um dia as pessoas vão olhar para o seu retrato já amarelado, sem qualidade e vão pensar se vale a pena mandar restaurar para que você continue vivo na memória. Meu amigo, ser feliz ou ter razão? Eu sei que alguém vai falar assim, André, isso é frase de para-choque de caminhão, né? Frase de impacto. Mas não é não. Isso tem uma sabedoria que eu não sei se você consegue sentir, sabe? A importância desse processo. Você quer ser feliz ou ter razão? Ou seja, quantas e quantas vezes você poderia silenciar e ser feliz? Agora, no momento em que você quer ter razão e começa a argumentar, contra-argumentar, brigar, a coisa só vai piorar, tá entendendo? Então, eu, André, há muito tempo eu decidi, eu vou ser feliz. E para ser feliz é simples, é melhor ser feliz do que ter razão. Então, muitas e muitas vezes, é na maioria das vezes, eu cheguei a uma conclusão. É melhor silenciar, tá? E ser feliz. Serviu para você essa mensagem? Se essa mensagem serviu para você, se você gostou, compartilha com os melhores amigos, tá bom? Hoje é sexta-feira. Agora é duas horas da manhã de sexta-feira, vou postar esse vídeo na madrugada, assiste aí, tá certo? Então, compartilhar aí. Se você gostou, manda para os seus melhores amigos. E amanhã eu estou de volta com você, se Deus quiser e com certeza ele adquirei aquele beijo carinhoso no teu coração. Para de se preocupar, seja feliz e saiba que muitas pessoas, aqui há alguns anos, nem vão se lembrar de você. Então, para que ficar aí, ó, perdendo o tempo com isso?